Oi amigos, bem-vindos! Eu sou Denise do canal da ADE. Oi amigos, estou aqui hoje para falar dessa plantinha que eu estou muito apaixonada por ela, que eu adquiri recentemente e que há muito tempo eu queria conseguir e ainda não havia conseguido. Eu tenho outro tipo de plantinha parecida com essa, mas que não é a monstera deliciosa e eu queria muito adquirir essa deliciosa. Ela tem esse nome, gente, curiosamente porque ela tem um fruto que dizem ser muito saboroso e inclusive tem uma curiosidade que a filha de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, considerava o fruto dessa planta um dos frutos mais saborosos, por isso ela tem o nome dessa monstera deliciosa. E por que ela tem o nome também de costela de Adão? Vejam, olha a sua folhagem. Ela tem uns segmentos que lembram uma costela. Ela é da família das arácias e gosta de um solo bem rico em matéria orgânica, gosta de um pouco de umidade, mas não gosta de muita água porque ela acaba se apodrecendo. Certo? É uma planta que você pode tê-la dentro de casa, porque ela gosta de claridade, mas não gosta do sol diretamente em suas folhas. Certo? Ela é uma planta que cresce bastante, suas folhas ficam bem grandes, certo? E ela fica como tipo de uma trepadeira. Se você colocá-la num cantinho ou se você colocá-la no pé de uma árvore, ela vai crescer e vai cobrir toda, fazer uma forração maravilhosa e vai ser uma planta ornamental muito linda. Ela é originária do México e gosta de ambientes, originalmente, como os ambientes onde ela vive, que é no meio das florestas, ela fica sempre embaixo das árvores, né? Ela sobe no tronco das árvores, então ela gosta do ambiente de meia sombra. A rega é uma rega que não pode ser com exagero de água, né? E é uma planta muito linda, é uma planta ornamental que eu queria muito. Agora, o meu próximo passo, sabe qual é? Eu quero conseguir essa monstera daquela variegata. Inclusive, quem souber onde eu posso conseguir essa muda, por favor, faça seu comentário aí, pra que eu consiga essa variegata, tá bom? Então, gente, hoje era isso. Eu queria mostrar pra vocês essa lindeza, tá? E dizer que vou fazer uma viagem e quero ver se trago novidades de lá pra vocês. Se eu achar coisas lindas lá pra mostrar, vou trazer e mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês não se esqueçam de dar o seu like, e compartilhar com seus amigos, tá bom? Até o próximo, pessoal!